A Libertas Faculdades Integradas realizou nessa quarta-feira a segunda feira de profissões onde os alunos puderam conhecer as dependências da faculdade, além dos cursos oferecidos. É o segundo ano que a gente está fazendo a feira de profissões, onde a gente recepciona os alunos das escolas. A gente recebeu tanto escolas particulares quanto escolas públicas e aí a gente vai apresentar toda a instituição para eles. As nossas áreas, saúde, humanas, exatas, a gente recepciona eles dando um brinde e também a gente tem alguns parceiros que vão estar no final do percurso deles aqui conhecendo a instituição que vão sortear alguns brindes. Os alunos puderam acompanhar na prática como são as aulas na faculdade pelas visitas realizadas nos laboratórios dos cursos. A gente preparou com muito carinho para eles o acompanhamento de cada curso. Então a gente tem laboratório de informagem, que é o de anatomia, a gente tem laboratório de química, laboratório de informática, onde os alunos conseguiram ver alguns processos de informática. A gente tem impressora 3D, a gente teve que os alunos puderam jogar o Super Mario por maçãs. As maçãs foram os controles remotos deles, eles também acompanharam os laboratórios de engenharia, a brinquedoteca, que é do curso de pedagogia, eles puderam ver um pouquinho de cada curso. O objetivo é despertar o interesse dos alunos em ingressar no ensino superior e apresentar as várias áreas disponíveis. Aquele aluno que já sabe o que ele quer, ele pode ver que não, é isso mesmo que eu quero, eu estou no caminho certo. E aqueles que ainda não tem nenhum interesse em nenhum curso, pode despertar uma sementinha nele que interessa ele a seguir para a área que ele mais achou interessante na instituição. Tanto é que todos estão passando por todas as áreas, não só as áreas de interesse deles.